10 anos em 1929 Em 1939 Está meio escuro aqui Há outros 30 anos em 1940 40 anos em 1950 50 anos Peolveu 50 anos 70 anos de Daniel, em 1969. 70 anos de Daniel, em 1989. 80 anos de Daniel, em 1990. 90 anos de Johnny, em 2019. 80 anos de Daniel, emamas de Daniel, em 1987. Tchau.